Pesado, hein galera? Bem pesado. Muita gente tava esperando, acredito, uma batalha tipo Rufy vs Usopp, ou Rufy vs Zoro. Eu também esperava que houvesse uma trocação, mas a gente viu aqui no capítulo 844 uma batalha diferente de todas as outras. Não teve a mesma carga emocional que o Rufy vs Usopp, mas mesmo assim foi bem pesado. Pra mim particularmente, não só pelo Sanji ser meu personagem preferido, teve um peso ainda maior que esse. Produção, roda e la vinheta! Muito obrigado, queridas Albluzettes! E aí galera do Alblu, beleza com vocês? Produção, produção pegou fofinho. E venho relembrar pra vocês do sorteio da Opi Opinomi, galera. Tá chegando ao fim dia 31 de outubro, será divulgado o vencedor. E eu peço a ajuda do fandom de One Piece, o maior aqui do Alblu, para atingirmos os 3 mil likes nesse vídeo. Então deixe seu like e assine o canal. E peço para todo o fandom do Alblu se unir para chegarmos ao final do ano com 50 mil inscritos, galera. Já somos 43 mil. Muito obrigado a todos que estão ajudando nessa e vamos atingir essa meta. E sempre pertinente falarmos sobre a nossa parceira New York Pizza, galera. Saibam que se vocês pedirem uma pizza grande e falarem que vieram pelo Alblu, vocês ganham uma pizza de mussarela média grátis, então ligue agora. O capítulo 844 massacra os sentimentos dos fãs de One Piece e particularmente os fãs de Sanji. Sanji continua se escondendo através das palavras mais cruéis e nem a Nami consegue dobrar o cozinheiro. Ao ponto de ele encher Rufi, o seu capitão, de chutes pesados e potentes. É bem incrível como o Rufi vai resistindo a todos esses impactos, porque o Sanji, afinal, tá atacando com muita força. E a firmeza do Rufi em não revidar é impressionante. Que personagem. Temos muito o que aprender com o Rufi, galera. E eu espero que vocês entendam o meu estado de espírito com esse capítulo, porque realmente foi um capítulo que mexeu comigo. E, bom, muito importante prestarmos atenção nas palavras de Nami. Rufi não tá 100% depois da luta contra o Cracker. Descansou, digeriu os biscoitos, mas ele não tá no ápice da sua força. E Sanji continua, com chute atrás de chute, e detona o seu capitão, que tomba no chão, porque ele não tá nem reagindo. Quebrou muito o coração quando a Nami nem entende o que se passa e dá um tapa na cara do Sanji. E os My Smokes são muito filhos da puta nessa situação toda, alguns gargalhando ou só olhando sem nem se importar. Só fico curioso porque os irmãos do Sanji não se assustam com o poder dele, que ele tá demonstrando. Será que por que Itiji e Niji, principalmente, sabem que podem fazer mais do que ele? E Rufi levanta. Rufi levanta e diz pro Sanji que ele pode chutar o Rufi quantas vezes ele quiser. Porque no final das contas, quem vai sair mais machucado nessa situação, com certeza é o Sanji. Apesar de todos os chutes e de todos os danos que o Rufi tá levando. É a realidade, galera. Tanto é que o Sanji chora. Rufi diz que sem ele vai morrer de fome. E ele vai ficar ali. Porque sem o Sanji, ele não vai ser, ele não vai conseguir ser o rei dos piratas. Que capitão! Puta que pariu, Rufi! Isso em meio ao flashback de como eles se conheceram no Barate. Que relação linda desses dois personagens. E que tristeza o final com as lágrimas de Sanji. E como o Rufi disse, galera. Rufi levou todos os golpes. Não revidou uma vez sequer. Mas quem tá destruído psicologicamente, sentimentalmente, emocionalmente, é o Sanji. É linda demais essa fé do Rufi. Agora nos resta esperar como é que vai ser o ponto de virada disso tudo. Aqui no ícone de informações vocês encontram as últimas novidades do Oblu. E deixe sua opinião sobre o capítulo 844 aí nos comentários. Até a próxima, meus queridos.